Fique por dentro Boas maneiras fazem pessoas do bem Quando esbarrar em alguém, lembre-se de pedir desculpas No meio de uma conversa, espere sua vez falar Se alguém deixou algo cair no chão, pegue e devolva E quando ver uma pessoa passando, dê a vez para que ela passe antes de você Pessoas educadas fazem a diferença no mundo